Música Oi, eu sou a Beatriz Futuro, mais conhecida como Baby, sou do rugby. Eu comecei a jogar rugby com 13 anos, já estou bastante tempo jogando, há 17 já. Jogamos dois mundiais, fomos bronze no Pan-Americano. E agora estamos tendo a oportunidade de estar nessa Olimpíada, que eu acredito que vai ser maravilhosa. Estamos muito ansiosos para que chegue logo, falta muito pouco e agora a gente está só nos últimos ajustes para chegar lá. São 23 dias e a gente está na expectativa máxima.